E aí galera, beleza? Capezé na área. Sabia que vocês estavam esperando o novo desafio de montagem de elenco do Grandes Confrontos dessa semana, então vamos correr logo para isso, sem mais delongas. Vamos começar logo com o primeiro desafio, que é o Chelsea contra o Tottenham Hotspur. Você precisa ter um jogador do Chelsea e um do Tottenham, está aqui. Beleza, Heaton no gol do Burnley, o Terry, Trippier, aqui estão os jogadores que a gente precisava ter, que era um do Chelsea e um do Hotspur. Tompkins, Huddleston e Ward-Prowse, está aqui, Tottenham Hotspur e Chelsea. Show, já foi o primeiro desafio, podem fazer. Vamos para o segundo, Ajax contra Hiramveen, sei lá como é que fala esse negócio. Então aqui os jogadores que você precisa ter no time, Krul no gol, Jones, Lauten, Bertrand, Huizing, Barry, Delph, Dan, Noble, Rodriguez e Austin. Reparem que a gente está mantendo o máximo possível com os jogadores Gold, que são jogadores que em geral são mais baratos e menos prováveis de ter aquele aumento absurdo de preço. Esse aqui não teve muito jeito, esse aqui vai subir de preço certamente, mas tentem fazer de uma vez então, tentem antes desse vídeo ficar famoso. Beleza, vamos para o próximo. Toronto contra Montreal, tem que ter um jogador de cada clube da Liga Americana, todo mundo tem que jogar na Liga Americana e tem que ter obviamente um do Toronto e um do Montreal. Então vamos lá, Chicago Fire, Johnson, Covey, do San José Earthquakes, Castilho, do Colorado Rapids, o Fischer, do Montreal Impact, está aqui o jogador que a gente precisava, Manelha, Manelha, do Toronto, estão aqui os dois, Mendiola, do LA Galaxy, o Phil Haber, do Kansas City, Seattle Sounders contribuiu com o Alonso, o Rocha, do Orlando City, o Ayuk, do Philadelphia Union e o Camara, do New England Revolution. Beleza, fechado aqui o time, esse time não tinha muito jeito de evitar jogadores bronze, jogadores prata, a gente tentou evitar os raros que são mais difíceis de ter no mercado, mas é isso aí. E vamos agora para o último desafio desse grupo, para você ganhar o seu prêmio final. Vamos lá, Racing contra Independiente, os 11 jogadores tem que ser argentinos e tem que ter um do Racing e um do Independiente. Então vamos lá, Torrico no gol, Cabral, Insua, Demicheles, Mercado, Castro, Álvarez, Cambiasso, Sambuesa, Denis do Independiente e Bull do Racing. Esse foi o time que eu vi mais barato que deu para fazer com esses jogadores da Argentina do Racing vs. Independiente. Então, fiquem com a gente, deixe o like aí embaixo, compartilhe com a galera, mas faça logo, faça logo para não perder o tempo, os jogadores começarem a subir de preço demais. Beleza? Fiquem ligados no canal que sempre que sai um novo desafio, se for um desafio bacana, eu vou fazer o vídeo para vocês. Então, aquele abraço galera, até a próxima, fui!